Comissão Permanente de Controle Administrativo e Financeiro, Presidente Luiz Moreira, membros, conselheiros Cláudia Chagas, Mário Monsaglia, Alessandro Tramujas, Tito Amaral e Jarbas Soares. Comissão Permanente de Planejamento Estratégico e Acompanhamento Legislativo, Presidente, conselheira Cláudia Chagas, e como membros, conselheiros Tito Amaral, Luiz Moreira, Thaís Ferraz, Mário Monsaglia e Jarbas Soares. Para a Comissão Permanente de Prevervação de Autonomia do Ministério Público, Presidente, Alessandro Tramujas, membros, conselheiros Jarbas Soares, José Lázaro Guimarães, Almino Afonso e Tito Amaral. Comissão Permanente de Jurisprudência, Presidente, conselheira Almino Afonso, membros Luiz Moreira, Adilson Gurgel e Jarbas Soares. Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na área de Infância e Juventude, Presidente, Thaís Ferraz, conselheiros e membros, conselheiros, Lázaro Guimarães, Almino Afonso, Adilson Gurgel, Alessandro Tramuja e eu mesma. E Comissão Permanente de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público no Sistema Carcerário e no Controle Externo da Atividade Policial, Presidente, Mário Bonsaglia, membros, conselheiros, Adilson Gurgel, Luiz Moreira, Thaís Ferraz e Alessandro Tramujas. Perfeito. Ficam, portanto, assim constituídas as comissões permanentes do Conselho Nacional do Ministério Público. Informo que submeto ao colegiado o calendário de sessões para o segundo semestre de 2011, anteriormente distribuído às suas excelências. Adianto que verificaremos a questão das sessões de novembro, em que há coincidência com eventos que devem participar alguns conselheiros, mas no restante já ficariam definidas as datas das reuniões, que serão objeto de divulgação pelo Conselho Nacional. Indagos estão todos de acordo com a ressalva do mês de novembro. Então, fica aprovado o calendário que será divulgado para conhecimento público. Antes de encerrar a sessão, uma vez que cumprida a finalidade para a qual foi convocada, eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao eminente doutor Luiz Camargo, novo procurador-geral do trabalho, que pediu para dirigir-se ao Conselho Nacional. Sua excelência foi ontem empossado no cargo. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhoras e senhores, boa tarde. Meu nome é Luiz Camargo, sou subprocurador-geral do trabalho e desde ontem assumi o cargo de procurador-geral do trabalho após eleição e após a escolha da lista triplice do senhor procurador-geral da República. Vim aqui com o objetivo de me apresentar de deixar a este doutor colegiado a certeza de que o Ministério Público do Trabalho estará junto com o Conselho Nacional do Ministério Público em todos os momentos em que for convocado, em todos os momentos em que for necessário. O Ministério Público do Trabalho estará, sim, caminhando junto com o Conselho Nacional, junto com os demais ramos do Ministério Público, da União, com o Ministério Público dos Estados para construir um Ministério Público brasileiro cada vez mais forte. E gostaria também de convidar a todos os conselheiros e conselheiras para participar na próxima sexta-feira, às 16 horas, no auditório Juscelino Kubitschek, da Procuradoria-Geral da República, sobre a presidência do Senatismo, o senhor procurador-geral da República, do Roberto Monteiro Gurgel Santos, da solenidade que vai registrar a posse no cargo de Procurador-Geral do Trabalho. Com toda sinceridade, com muito coração aqui apertado de emoção, porque é a primeira vez que venho a esta tribuna, eu gostaria de dizer da minha alegria de receber o Conselho Nacional do Ministério Público na próxima sexta-feira, juntamente com o senhor Procurador-Geral da República. Agradeço a atenção e, repito, será uma felicidade muito grande ter o Conselho Nacional do Ministério Público na solenidade de sexta-feira, às 17 horas, no auditório Juscelino Kubitschek, da Procuradoria-Geral da República. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, a vossa excelência. O conselheiro Jefferson pediu a palavra antes de encerramento. Presidente, considerando a minha eleição o cargo de corredor, queria requerer ao plenário do presidente do meu afastamento do meu órgão de origem. para que possa completar o contrato aqui foi eleito. De acordo com o pedido de afastamento, que é tradicional no caso do corredor. Então, decisão unânime favorável ao afastamento do eminente corredor nacional. Conselheiro Alessandro. Eu gostaria também de solicitar o meu afastamento, mas um afastamento parcial no que diz respeito à atividade de execução, em relação a processos apenas. Presidente, do mesmo modo, tendo em vista as novas atribuições, principalmente esse primeiro semestre, que é a necessidade de conhecer melhor o trabalho, participar de mais atividades, até encontrar o caminho de cada um, eu também solicito que seja comunicado ao Ministério do Público de Minas Gerais do Afastamento, para me dedicar integralmente a esse conselho. Perfeito. Senhor presidente. Pois não, conselheiro Tito. No mesmo caminho. Perfeito. Senhor presidente, eu que já vim afastada, comunico que também desejo continuar afastada para bem exercer as funções do Conselho Nacional. Perfeito. Conselheira Cláudia. Posso aproveitar para fazer um convite? Pode. Queria convidar os novos conselheiros e em breve vou procurá-los para uma reunião sobre o planejamento estratégico para que todos tenham ideia do que já foi feito e do que está sendo feito. Tanto o planejamento aqui do próprio CNMP quanto o nacional. Então, em breve vou procurá-los para que possamos agendar essa reunião. Os afastamentos requeridos ficam, portanto, deferidos nos termos solicitados. Só um detalhe aqui, que eu peço a gentileza da compreensão. Pois não. Só que eu quero que fique claro que é como órgão de execução. Eu participo do memorial, do Ministério Público, outras atividades. Perfeito. Tal como explicitou o conselheiro Alessandro. Da mesma forma. É do órgão de execução. Perfeito. Então, isso fica anotado e serão feitas as devidas comunicações aos respectivos ministérios públicos. Senhoras conselheiras, senhores conselheiros, agradeço a presença de todos, bem como de todos aqueles que prestigiaram esta sessão do Conselho Nacional do Ministério Público e fazendo na pessoa dos dirigentes das nossas valorosas associações de classe. Está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.